Estamos a partir de agora falando de parcerias, estamos falando da FAI, Faculdade de Inovação, com a nossa Universidade Autônoma de Barcelona, numa parceria falando sobre a área ambiental, falando sobre várias coisas, mas valorizando essa área do meio ambiente. Mas até para identificar, quando a gente está falando de uma Universidade Autônoma de Barcelona, a gente está falando de que estrutura, quantos anos no mercado? É uma Universidade de tipo meio, relativamente jovem, tem 40 anos, exatamente foi fundada em 1968. Atualmente tem uns 40 mil estudantes, dos quais 34 mil são estudantes de grado, e o resto de maestrías, de doctorado, posgrado, etc. Tem bastantes alunos procedentes de posgrado, me refiro, procedentes dos países da União Europeia, graças a um programa que é muito famoso na Europa, que é Erasmus, que permite a movilidade de estudantes europeus de um país para outro. Dispõe de uns 4 mil professores, a imensa maioria com o grado de doctor, e uns 2 mil 500 membros, pessoas administrativas. E o presupuesto da Universidade é de cerca de 400 milhões de euros por ano, não chega, pouco menos. Formando o que lá dentro? Qual é o profissional? O que nós estamos falando? Em graduação, em pós-graduação, enfim? Bom, é uma universidade muito completa, não é uma universidade politécnica, é uma universidade tradicional, aunque sim tem algumas engenharias. Se divide em faculdades de ciências, faculdades de biociências, de veterinária, ciências políticas, economia, etc. Bom, o tradicional, tem uma universidade pública. É uma universidade pública, repito, os alunos pagam uma matrícula que não cubre o custo de toda a ensinagem, evidentemente, senão uma parte significativa do custo real da matrícula. É uma universidade que no ano 2009 obtuvo, pelo Ministério da Investigação e Ciência, o label do Centro de Excelência Internacional, antes se otorgaron cinco universidades, uma das quais é a Autónoma de Barcelona, e isto já indica o impulso internacional que toda a Universidade Autónoma de Barcelona intenta dar a todos os programas de formação, a todos os projetos de investigação. É uma universidade muito activa nos projetos europeus, que obrigatoriamente tem que participar diversos países da União Europeia. Não só um país, mas um consorcio de diferentes países, evidentemente, com diferentes universidades. Está falando aqui em parcerias, está falando a Barcelona com uma universidade a nível de Europa. Qual é o interesse? O que a gente está trazendo lá da Espanha, aqui para Caxias do Sul, ou já tem uma experiência já no Brasil com outras universidades? Sim, a experiência com o Brasil arranca no ano 2000, com um projeto financiado pela União Europeia, sobre as relações academia-empresas ou industrias entre Europa e Mercosur. Desde esse ano, temos ido tendo diversos projetos, uns de tipo político, como este, de política científica, outros mais de ciência aplicada, e conseguimos, no ano 2009, financiado pela Agencia Española de Cooperação Internacional, um projeto bilateral entre España e Brasil, para criar na Unisul, no estado de Santa Catarina, um centro de referência ao meio ambiente. Isto implica movilidade de professores, implica adquisição de material científico, livros, organização de foros, organização de um livro, incluso de impactos medioambientais sobre a cuenca ou a vacia, como díxen vocês, do rio Tubarao, e, a partir de ali, temos ido conseguindo outros projetos, uns de meio ambiente e outros de ciência de materiales. Eu, a parte de ciências ambientais, será meu colega Gustavo Pérez, doctor em Química e gestor de projetos, o que se vai referir mais a esta parte científica do meio ambiente, e o interesse que o meio ambiente tem não somente na Espanha ou na Europa, mas também em um país tão grande e desenvolvido como o Brasil. Muito bem, vamos passar para cá, até vamos dar uma passada aqui na frente, vamos falar especificamente da área técnica. Quando a gente está falando de um seminário internacional de meio ambiente, estamos falando de um tema que mexe em qualquer lugar do mundo. O que a gente está trazendo de novo e de importância dessas parcerias para dar uma resposta para um mercado nessa área ambiental? Basicamente, é tentar colocar de manifiesto a necessidade de incrementar o vínculo entre as universidades e as empresas para poder resolver as problemáticas medioambientais que a estas últimas se lhe presentam, bem para poder melhorar seus produtos, bem para ter maior responsabilidade civil, bem para controlar os resíduos que, em definitiva, vão afetar a população, porque temos de recordar que é mais caro não fazer nada que o remédio. A gente está falando da realidade que vocês têm lá em Barcelona, lá na Espanha, há muita diferença da consciência do empresário, do mercado com essa área ambiental que vocês vivem lá em Barcelona com a realidade nossa aqui? Mais que consciência, digamos que há mais legislação que multa o empresário quando não tem um respeito ao meio ambiente. E isso faz com que haja mais inversão no meio ambiente e no controle dos resíduos que, em definitiva, se podem convertir em uma matéria-prima a valorizar. Hoje a gente vê, estivemos discutindo há pouco tempo, um trabalho de criar do resíduo do lixo ou de peças recicladas, criar energia com isso, fazer energia elétrica. É um projeto viável hoje? Se vê muito isso no mundo, inclusive na Espanha, ou não? Não, efetivamente, qualquer processo que conlleve uma valorização de um resíduo se convierte em uma grande oportunidade de negócio. Na Espanha, há diferentes alternativas, mas sempre basadas em aprovechar o resíduo ou a biomasa para gerar energia. Na verdade, se discute muito isso aqui ultimamente. Então é importante trazer informação, discutir entre as universidades, as academias, para levar para o público, a ciência, a maneira de fazer melhor o processo dentro das empresas? Sim, sobretudo, é muito importante o fato de organizar jornadas de portas abertas, de comunicar à sociedade em um linguagem simples, para que possam entender a importância das coisas que se realizam na universidade, para tentar chegar o mais lejos possível e conscienciar à sociedade. A gente na prática está aqui vendo profissionais da área discutindo, fazendo integração na área do ensino, da educação, da orientação no mercado, que a gente sabe que a área ambiental é fundamental para o crescimento, para a sobrevivência dessas comunidades. Dá resposta e ao mesmo tempo para nós aqui, além de ser notificado, autuado, ter que fazer o processo igual. Então é melhor gastar fazendo o projeto, desenvolvendo melhores técnicas do que sofrer penalidades na prática. Eu queria adicionar uma coisa ao que disse o Gustavo. Você fez uma pergunta sobre a consciência do Brasil e da Espanha. E na Espanha se referiu, Gustavo, à legislação. Mas tenho que dizer que a legislação espanhola, ou a francesa, ou a italiana, ou a alemã, tem que ajustar-se às directivas europeas. Temos como um ente superior que nos vigila, de forma que uma diretiva europea é de obrigado a cumprimento em um dos 27 Estados-membros, portanto, também na Espanha. E a legislação espanhola tem que seguir as normas, as diretrizes dessas directivas. Vamos, repeti a palavra europeas. Muito bem. Para nós é importante estar aqui na FAE, hoje, aqui em Caxias, fazendo a cobertura dessa parceria da Universidade aqui de Barcelona, fazendo um trabalho de orientação, de capacitação, de troca de experiências para o mercado, com gente realmente de qualidade, fazendo um mercado melhor.